Poderoso Sangue Derrapado de uma cruz Glorioso Sangue Do Filho de Deus, o Rei Jesus Poderoso Sangue Que derrota tudo mal Maravilhoso Sangue Precioso Sangue É o Sangue de Jesus O Sangue que purifica Meus pecados E que vem derrotando Todo mal atrás O Sangue que dá vida Renova e santifica O Sangue que nos faz Um vencedor Receba a vitória agora Pelo Sangue Naquela cruz terrível Cristo disse ao Pai Amor entrega o meu Espírito Amendo dito Expirou Escureceu no sol O véu do templo Se rasgou Poderoso Sangue Derramado de uma cruz Glorioso Sangue Do Filho de Deus, o Rei Jesus Poderoso Sangue Que derrota tudo mal Maravilhoso Sangue Precioso Sangue Precioso Sangue É o Sangue de Jesus Não desanime Pois a vitória é certa A bandeira da vitória Erguida está Proceira sempre em frente Pois Deus onipotente Vitória te dará Quando chegar no céu Creio que acima agora Tua bênção Tenha certeza Meu irmão Tu vencerás Comece a dar glória E sinta a sua vitória Que vem de Jesus Cristo Rei Deus Jeová Jeová Poderoso Sangue Sangue Derramado de uma cruz Glorioso Sangue Do Filho de Deus, o Rei Jesus Poderoso Sangue Que derrota tudo mal Maravilhoso Sangue Precioso Sangue É o Sangue É o Sangue de Jesus É o Sangue de Jesus É o Sangue de Jesus Poderoso Sangue É o Sangue de Jesus Poderoso Sangue Derramado de uma cruz Glorioso Sangue O Sangue de Deus, o Rei Jesus Precioso Sangue Precioso Sangue Precioso Sangue É o Sangue de Jesus Poderoso Sangue Que derrota todo o mal Maravilhoso sangue Preciso de sangue É o sangue de Jesus Deus que a vida entra Sete castiças de ouro Deus onipotente Guarda de Israel Te louvo Todas as rações Devem te adorar Pois é soberano Sobre o céu e o mar Toda unha e glória Sejam dado a ti Cala toda a terra Quando a sua voz Recoa E é como o trovão O seu falar Muitos se abalam E a terra dele Quando o seu falar É como muitas águas Ouça agora a voz Do grande criador Rei da terra Rei do mar Rei da glória Vamos te adorar Cobrem-se todos Diante dele Diante dele Deus que a vida entra Entre sete casas Sai de ouro Sai de ouro Deus onipotente Guarda de Israel Te louvo Todas as rações Devem te adorar Pois é soberano E é como muitas águas Ouça agora a voz Ouça agora a voz Do grande criador Rei da terra Rei da terra Rei do mar Rei da glória Vamos te adorar Do grande criador Cobrem-se todos Diante dele Pois seu poder Está aqui Serás Para sempre O meu amado Meu Deus Eterno Pai coroado Dou minha vida Por este amor Meu Rei Senhor 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 Vento Vento do Espírito Sopra Espírito Vem e enche Todo este lugar Com poder E glória Tua igreja Embora Vem e toma Que é teu Este altar Vento do Espírito Sopra Espírito Vem e enche Todo este lugar Com poder E glória Tua igreja Implora Vem e toma Que é teu Este altar A igreja espera o Espírito de Deus Assoprar e acender sua chama em nós Mas se o altar estiver quebrado e desconcertado O Espírito não pode assoprar Vento do Espírito, sombra Espírito Vem e enche todo este lugar Com poder e glória, a tua igreja implora Vem e toma que é teu este altar Se você almeja receber o poder Sinta agora, receba pela tua fé Oh Espírito Santo, Santo Consolador Faz tua alma pular de fervor Vento do Espírito, sombra Espírito Vem e enche todo este lugar Com poder e glória, a tua igreja implora Vem e toma que é teu este altar Vento do Espírito, sombra Espírito Vem e enche todo este lugar Com poder e glória, a tua igreja implora Vem e toma que é teu este altar Vem e toma que é teu este altar Vento do Espírito, sombra Espírito Vem e enche todo este lugar Com poder e glória, a tua igreja implora Vem e toma que é teu este altar Vem e toma que é teu este altar Olha só que grande amor Que Deus mostrou ter por mim Ao ponto de entregar seu filho a uma cruz Mesmo sem merecer Ele me amou assim Para que eu pudesse ter a salvação Tamanha foi a dor que ele sentiu naquela cruz Tudo em troca deste amor Tudo em troca deste amor Que nada fiz pra merecer Por causa deste amor Ele sofreu sem nada reclamar Amor assim tão puro Só Jesus tem pra nos dar Ó como é grande Esse infinito amor Que Jesus tem pra mim Sendo eu tão pecador Não sei porquê Jesus Não sei porquê Tu me amaste assim Tu me amaste assim Mas te agradeço Senhor Por me amares tanto assim Para dar-me o perdão Jesus morreu em uma cruz Sua morte deu-me vida E me trouxe a salvação Hoje sou feliz Hoje sou feliz Pois tenho Cristo Em meu coração Hoje nova criatura eu sou Graças do meu Senhor Oh como é grande Esse infinito amor Que Jesus tem pra mim Sendo eu tão pecador Não sei porquê Jesus Não sei porquê Tu me amaste assim Mas te agradeço Senhor Por me amares tanto assim Oh como é grande Esse infinito amor Que Jesus tem pra mim Sendo eu tão pecador Não sei porquê Jesus Não sei porquê Não sei porquê Tu me amaste assim Mas te agradeço Senhor Por me amares tanto assim Seja porquê Escritinho Sendo eu Amém. Passou por tanta solidão, abatido está o teu coração. Os amigos se afastaram de você, deixando a marca da escravidão. Solidão, não pode caminhar ferido assim, a dor que está sentindo é, enfim, a marca de uma grande solidão. Não pode caminhar ferido assim, a dor que está sentindo é, enfim, a marca de uma grande solidão. Venha, venha, sou Jesus e espero por você. Venha, venha, estou aqui e não me canso de esperar, eu não quero ver você sofrer. Te aceito mesmo assim, dá seu coração pra mim, só Jesus te amo sim. Passou por tanta solidão, não encontrando ainda a solução. Será que não percebe em você, tudo isso é pura ilusão? Porque você não deixa eu te ajudar, eu quero em meus braços te levar, para um lugar seguro e descansar. Venha, 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 sou Jesus e espero por você. Venha, 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 estou aqui e não me canso de esperar, eu não quero ver você sofrer. Edição Te aceito mesmo assim, dá seu coração pra mim. Sou Jesus, te amo sim. Eu não quero ver você sofrer Te aceito mesmo assim Dá seu coração pra mim Dá seu coração Sou Jesus, te amo sim Sou Jesus, te amo sim Jesus é rei Ele é o Senhor Na batalha sempre foi vencedor Jesus é rei Ele é o Senhor Na batalha sempre foi vencedor Jesus é rei Ele é o Senhor Na batalha sempre foi vencedor Jesus é rei Ele é o Senhor Na batalha sempre foi vencedor Jesus é o campeão Dos campeões Nunca ter que ter uma batalha Sempre foi vencedor Sempre foi vencedor Jesus é o campeão Dos campeões E comigo Ele sempre está Com seus braços para mim é um parado Se livre e o Senhor está Sempre está Sempre está Jesus é rei Ele é o Senhor Na batalha sempre foi vencedor Jesus é rei Ele é o Senhor Na batalha sempre foi vencedor Na batalha sempre foi vencedor Jesus é rei Ele é o Senhor Na batalha sempre foi vencedor Jesus é o campeão Dos campeões Nunca perdeu uma batalha Dos campeões Eles é sempre foi vencedor Ele é o Senhor Jesus é o campeão Dos campeões E comigo Ele sempre está Alguns tu comes nos tons Ele é o Senhor, na batalha sempre foi vencedor Jesus é rei Ele é o Senhor, na batalha sempre foi vencedor Jesus é rei Ele é o Senhor, na batalha sempre foi vencedor Jesus é rei Ele é o Senhor, na batalha sempre foi vencedor Jesus é rei Jesus é rei, é Senhor Na batalha sempre foi vencedor Jesus é rei, Ele é o Senhor Na batalha sempre foi vencedor Jesus é rei, é Senhor Na batalha sempre foi vencedor Jesus é rei, é Senhor Ele é o Senhor Se pudesses ler meus pincelos Pensamento saberia o quanto eu sou feliz Compartilhando todos os momentos Contigo eu te quero assim Sei que eu vou viver Somente para Ti Meu amor, Deus te fez E contigo viverei feliz Sei que eu vou viver Somente para Ti Meu amor, Deus te fez E contigo viverei feliz Tenho só amor Meu amor, te amo tanto Este amor tão belo que não tem fim Você sempre será minha amada querida Foi Deus que fez você pra mim Sei que eu vou viver Somente para Ti Meu amor, Deus te fez E contigo viverei feliz Sei que eu vou viver Sei que eu vou viver Somente para Ti Meu amor, Deus te fez E contigo viverei feliz E contigo viverei feliz E eu só amor Só amor Em amor Nunca vou deixar Você, amor Você, amor Estarei contigo aonde você for Foi Deus que fez você pra mim Viverei contigo até o fim Sempre juntos neste amor Amor Viveremos em amor Viveremos em amor 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 Sei que eu vou viver Somente para Ti Meu amor, Deus te fez E contigo viverei feliz Sei que eu vou viver Somente para Ti Meu amor Meu amor, Deus te fez E contigo viverei feliz Sei que eu vou viver Somente para Ti Meu amor 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 Depois da luta que tanto machucou Senti a mão de Deus tão leve a me tocar Depois do temporal, do mar revolto Uma saída veio a mim quando pensava que era o fim Quando pra dor do céu além, a voz do Deus Jeová Dizendo não temas, filho meu estou aqui A luta passou e a vitória pra você chegou E não chores mais, por sou o Deus que agora te dou paz E sejas feliz, sinto o meu poder a te envolver A vitória não vem, se pela luta não passar tão bem Sou o Deus te digo, vai prosseguir em paz Depois da luta que tanto machucou Senti a mão de Deus tão leve a me tocar Depois do temporal, do mar revolto Uma saída veio a mim quando pensava que era o fim Quando pra dor do céu além, a voz do Deus Jeová Dizendo não temas, filho meu estou aqui A luta passou e a vitória pra você chegou E não chores mais, por sou o Deus que agora te dou paz E sejas feliz, sinto o teu poder a te envolver A vitória não vem, se pela luta não passar tão bem Sou o Deus te digo, vai prosseguir em paz A luta passou e a vitória pra você chegou E não chores mais, por sou o Deus que agora te dou paz E sejas feliz, sinto o meu poder a te envolver A vitória não vem, se pela luta não passar tão bem Sou o Deus te digo, vai prosseguir em paz Sou o Deus te digo, vai prosseguir em paz Sou o Deus te digo, vai prosseguir em paz Em paz, em paz 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 Para renovar você Eu estou sentindo o poder de Deus aqui É a presença santa do Senhor O céu se abrindo E o fogo caindo Deus está mandando o seu poder Aquecendo o coração Derramando a santa do céu É a presença que chegou E a todos renovou Comece agora a glorificar Sinta agora em sua vida O poder que vem do alto Para renovar você Sinta agora em sua vida O poder que vem do alto Para renovar você Sinta agora em sua vida O poder que vem do alto Para renovar você Sinta agora em sua vida O poder que vem do alto Para renovar você O poder que vem do alto E a presença de Deus E a presença de Deus E a presença de Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E O AMOR QUE ELE TEM POR VOCÊ ELE TE AMA E DEU A VIDA POR VOCÊ ELE NÃO QUER VER VOCÊ SOFRER ELE TE AMA Porque se lamentar, se Deus está provando a sua fé, seja forte, seja um vencedor, lute para o fim. Às vezes você olha para trás e pensa até em desistir e não mais prosseguir. Pois não conhece o valor que você tem pra Deus, então começa a se lamentar, se esquecendo até de Deus. Ah, se você conhecesse mais um pouco a Deus e o amor que Ele tem por você. ELE TE AMA E DEU A VIDA POR VOCÊ ELE NÃO QUER VER VOCÊ SOFRER ELE TE AMA Ah, porque se lamentar, se Deus está provando a sua fé, seja forte, seja um vencedor, lute para o fim. Ah, se você conhecesse mais um pouco a Deus e o amor que Ele tem por você. Ah, se você conhecesse mais um pouco a Deus e o amor que Ele tem por você. Ah, se você conhecesse mais um pouco a Deus e o amor que Ele tem por você. Ah, se você conhecesse mais um pouco a Deus e o amor que Ele tem por você.